Aplausos Do Juventus Do Douglas Na direita Para o Mazola Passou pedindo grafite pelo meio Ele prefere o toque mais curto para o Douglas Agora é a vez do Juventus ter a posse É a vez do Juventus se organizar Lembrando que no jogo de ida Um a um Olha aí o Mazola já saindo da marcação Tem espaço Tirou o Luanderson Grande lance Bateu Para o segundo Vamos ver essa bala parada Olha o toque O toque está viva Eu não acredito O Rafael fez o milagre Vai aí o Douglas O que foi o Flamengo? O que foi o Flamengo? Que foi a minha vida O que foi o Flamengo? O que foi o Flamengo? xe Tchau, tchau. Tchau, tchau. E não nenhum dos dois se distancia tanto assim dos demais. Olha a tentativa da jogada do Douglas. Deu certo o cruzamento na área, corta na hora. Na cobrança, glorioso Douglas, pedindo sem marcação a bola. Ele mesmo, na tentativa, cabeça na bola, defendeu o Felipe. Pois não, Felipe Torres. E não nenhum dos dois se distancia tanto assim dos demais. E não nenhum dos dois se distancia tanto assim. E não nenhum dos dois se distancia tanto assim. E não nenhum dos dois se distancia tanto assim. E não nenhum dos dois se distancia tanto assim. E não nenhum dos dois se distancia tanto assim. E não nenhum dos dois se distancia tanto assim.